Conferta, singelas, pão e vinho Sobre a mesa colocando Algo trabalho que fizemos E aqui depois de quando Aceita, Senhor, a nossa oferta E será depois na certa Do Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta E será depois na certa Do Teu próprio ser Recebe, Senhor, da natureza Todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras O progresso que fizemos É dentro do nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta E será depois na certa Do Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta E será depois na certa Do Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta E será depois na certa